Música Vem cá menino, menino me leva pro Pelourinho Menino me leva pro Pelourinho Voltamos com o nosso passeio no Pelourinho Um dos lugares mais visitados da capital baiana E não é difícil perceber o porquê O Pelourinho é uma praça que está inserida no contexto do Centro Histórico de Salvador E foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela ONU e pela Unesco em 1985 Hoje o Pelourinho é conhecido como o lugar que abriga o mais rico conjunto arquitetônico de Salvador E é ponto de encontro da diversão, da cultura e da arte E uma dica muito interessante é visitar a Fundação Casa de Jorge Amado Ilustre escritor baiano que fez do Pelourinho cenário para a criação de muitas histórias Este aqui do meu lado é Felipe, monitor da Fundação Casa de Jorge Amado E é ele que vai nos guiar aqui dentro Bom dia Felipe, tudo bem? Olá Ana, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo Sejam bem-vindos à Fundação Casa de Jorge Amado Nós temos exposição aqui no térreo e no primeiro andar também Temos outra exposição em homenagem a Zé Ligatay, o nosso café-teatro e a lojinha também Que depois seria legal que vocês darem uma olhadinha depois Mas vamos conhecer agora? Por favor, bora E você vem com a gente A Fundação é uma organização não governamental e sem fins lucrativos A ideia é preservar, pesquisar e divulgar os acervos de Jorge Amado e estimular a busca pela cultura A casa conta com exposição permanente de documentos, fotografias, livros, prêmios recebidos e objetos pessoais Nós estamos chegando à parte final da nossa exposição em relação ao Jorge Amado Uma das duas camisas dele, que era uma coleção vasta, essas camisas super discretas, pouquíssimas filmativas Bem coloridas Bem a cara do Jorge Amado, ele gostava dessa coisa das cores Bem a cara da Bahia Bem a cara da Bahia Bem cor, bem pelourinho Sim, muito mesmo E toda a bibliografia do Jorge Amado, né? Tem um resumo desde o primeiro livro até o último livro, que é a hora da guerra Agora, para terminar esse nosso passeio aqui na Fundação Casa de Jorge Amado Que tal um cafezinho, Felipe? Por favor Ah, vem comigo que você vai gostar Aqui é o Café Teatro da Fundação Casa de Jorge Amado Isso mesmo, aqui nós terminamos a nossa visitação com o espaço Zélia Gattai Temos boa parte do acento fotográfico dela, que além de grande escritora, assim como o Jorge Amado Também era uma ótima fotógrafa E a partir da década de 50, ela resolve documentar a vida da família Amado Então, os filhos do Jorge Amado com a Zélia, o João Jorge Amado e a Paloma Jorge Amado Fotos mais descontraídas, podemos dizer assim Alguns objetos pessoais, a Zélia Gattai e o moço do café Olha aqui, a máquina, ela usou essa máquina? Ela usou essa máquina mesmo, era dela Olha que interessante Aí tô vendo aqui um porta-retrato A vida me deu mais do que pedi, do que mereci Sobretudo me deu Zélia Jorge Amado pra Zélia Foi uma grande mulher Aliás, foi um grande, um belo casal Primeira fotografia de Zélia com a câmera comprada na Rússia Foi uma história de amor muito bacana Quando o Jorge Amado perdeu a visão decorrente da defiança A defiança dele foi se defiando Ele editava e a Zélia escrevia nos últimos livros da carreira dele É uma história de amor realmente muito bonita E agora sim, vamos ao café? Bom, e depois de conhecer um pouco da história de Zélia Gattai, de Zélia Gattai De Zélia Gattai, de Zélia Gattai, um café cai bem, hein, Felipe? Sempre gostaria de convidar vocês Todo mundo pra vir tomar um café no nosso café Preparado pela nossa amiga Dai Muito legal mesmo Por favor, voltem sempre Muito obrigada E eu aproveito e peço pra você fazer um convite pra quem tá em casa Pra poder conhecer um pouco mais desse lugar Por favor, vocês que estão em casa Venham conhecer mais sobre a obra de Jorge Amado Sobre a obra de Zélia Gattai A fundação está aberta de segunda a sábado Das 10h às 6h E de 10h às 4h no sábado E é isso E o café E o café Servidos Sempre que volto a Salvador Este é o meu lugar preferido Aqui tem a casa de Jorge Amado Aqui tem arte, tem beleza, não é? Tem a alegria da Bahia As pessoas que aqui chegam Ver realmente Que esta magia, esta arte Contagia No olhar das pessoas No sorriso dos baianos Portanto, é maravilhoso estar aqui Não dá pra descrever tanto Mas dá pra sentir A emoção de estar em Salvador De estar aqui Estou com esta camisa mesmo Que retrata, não é? Aqui Inclusive o pelourinho Inclusive Retrato da baiana Que é a mulher da Bahia A grande mulher baiana Que com as cores brancas Outras cores Retrata mesmo Esta arte Esta magia Este jeito de ser brasileiro De ser baiano Que é bem típico O pelourinho tem coisas maravilhosas A nossa Bahia É a Bahia que a gente gosta mesmo Tem sempre coisas lindas Pra gente chegar e olhar O pelourinho é maravilhoso É só querer ver Vim pra ver e crer E se tem espaço Para cultura literária Não é diferente Para cultura musical Por isso que o nosso pelô Está no roteiro De muitas pessoas Que querem aprender O nosso ritmo E descobrir Os nossos encantos E como na Bahia Tudo se mistura Tudo acontece Olha só que encontro legal Bahia, Brasil e Líbano Eu quero que meu amigo Pacote Te explique o que está acontecendo aqui É, tem uma semana Que nós nos conhecemos E eles estavam procurando Para tomar uma aula De samba reggae E graças a Deus Nos encontramos E estamos aqui Há uma semana Passando Tudo que foi passado Do mestre pregue De neguil do samba E eu estou passando O meu melhor Para eles E graças a Deus Deu tudo certo Há quanto tempo Pacote você faz Esse trabalho aqui no pelourinho? Há 33 anos Porque eu sou Um dos crias E fundadores do Lodum E não é à toa Que o Líbano Veio atrás do mestre Pacote Por que a Bahia? Porque Então nós estamos aqui na Bahia Para aprender mais Sobre a sua cultura E lá no Líbano Nós trabalhamos Com a cultura brasileira E esse trabalho De hoje Com o mestre Pacote E uma das coisas Que nós fazemos Para divulgar A cultura brasileira Lá no Oriente Médio O que vocês vão levar Para lá? O que vocês falam da Bahia? A energia A energia da Bahia É diferente É diferente E a música? O tambor A zoada O barulho O barulho Só tenho aqui Esse barulho Só tenho aqui Você acorda de manhã Ouvindo essa música Assim você fica feliz Já acorda feliz Aí nós queremos Levar um pouco Da alegria Que existe aqui na Bahia E divulgar Para todo mundo Então a gente agradece Que vocês estão divulgando E agradecemos Porque se não fosse Por a tua cultura Nós não iríamos estar aqui Conhecendo o mestre Pacote Que nós iremos levar Em breve Para o Líbano Um, dois, três E Já que o assunto é música Não podemos deixar de registrar Que há 17 anos atrás Em 1996 Ao som dos batuques Do Holodum O rei do pop Michael Jackson Hipnotizava uma multidão No pelourinho Este dia fez história Na vida de seu Carlos E esse aqui é Carlinhos Que está aqui Há um bom tempo Já nessa loja E vai contar pra gente Como é que surgiu Essa ideia Carlinhos De homenagear Esse grande astro Da música Ó, veja bem Essa loja aqui Antes ela já existe Antes do Michael morrer Já tem mais ou menos Uns seis meses Assim, sabe? Depois que ele veio a falecer Eu não tinha nada de Michael Jackson Só que teve uma fã Muitas pessoas ficavam naquela De encontrar alguma coisa Que fosse em relação a Michael Mas então eu não tinha E teve uma fã Que chegou e disse Pô, se é moço Deixa eu tirar Deixa eu tirar foto lá em cima Se você deixar eu tirar foto lá em cima Eu compro qualquer coisa Então aí me despertou Eu tive aquela ideia Olha gente Que interessante Antes de irmos na sacada Que é onde Michael Jackson Participou do clipe Ele fez as imagens Lá em cima A gente vai lá Eu quero mostrar a vocês Algumas fotos Que Carlinhos aqui Tem arquivado na loja Na sacada Que é onde nós vamos Daqui a pouquinho Pra vocês perceberem Por isso que existe A fotinha de Michael Jackson Lá em cima E essas fotos São de fotógrafos amadores Camisa aqui É o que não falta De Michael Jackson Miniaturas também Miniaturas Cadê as miniaturas? Olha Que linda Vamos pra sacada? Vamos pra sacada Vamos pra sacada Tirar uma foto com o Michael Vamos lá? Vamos lá Carlinhos Foi aqui nesta sacada Que Michael Jackson Gravou imagens Do clipe dele aqui no Pelourinho Justamente nessa sacada Que você está Eu adoro Uma fotinha Posso tirar uma foto com o Michael? Pode, com certeza Ah, então eu vou tirar uma foto Posso, Michael, tirar uma foto com você? Não, não, não Registra aí, Pedrão Sensacional este passeio no Pelourinho E se você pensa que acabou Aqui é um caldeirão de cultura Por isso, no próximo domingo Ana Paula continua desvendando As curiosidades deste lugar mágico Chegamos ao final do nosso passeio Aqui no Pelourinho Espero que vocês tenham gostado De conhecer este lugar encantador Se você quiser assistir este programa Mais uma vez, é fácil Acesse a nossa página A Bahia que a gente gosta No site ItapoOnline.com.br Eu quero mandar um alô especial Para toda a GQE Que escreve e-mails para a gente Muito obrigada pelo seu carinho Se você quiser um alô também Escreve o e-mail A Bahia que a gente gosta Arroba Record Bahia .com.br No próximo domingo Tem mais E claro Estou te esperando Tchau, tchau Peraí Vai um acarajézinho aí Não, mas não estou conseguindo ver Como é Só que antes de mim O nosso produtor está se ajeitando Está ligado Vocês estão pensando Que só a Aninha come Que só a Aninha faz cabelo Agora vocês vão conhecer tudo Aqui, nos bastidores Hein, Bufinho Pode dar uma olhada aí Está vindo, Oliver Depois da gravação Aí, galera É isso aí Essa é a Bahia que a gente gosta Aliás Essa é a Bahia que Pedro adora Né, Pedro Vá Será de latir, cachorro Você vem latir bem aqui, meu irmão Tu estava lá na igreja Mas eu falei Ele disse que era para pagar Viu, bebê Está vindo? Au Esse negócio está pegando minha p*** O negão bem saiu O meu esposa Eu estou ali para brigando Não pode não dar uma pegadinha Olha só Na Bahia que a gente gosta Pode E eu adoro assistir Bahia que a gente gosta É um programa para mim Sensacional No domingo Acho que não tem coisa melhor Para me assistir Pelo menos de manhã Do que o Bahia que a gente gosta Principalmente com aquela loura ali Da maravilhosa Que é show de bola Está entendendo?